Música Governador, respeite o professor! Governador, respeite o professor! Terminal 3, tudo parado na Cidade Nova, greve dos professores! O que é o fato aqui? Não é dos professores, essa culpa é do amazonino! A culpa é do amazonino! Regras da nossa data base, nada disso estaria acontecendo! Verdade! A compreensão dos senhores motoristas é que logo, logo isso vai sair! Mas é só um pouco de chamar a atenção para a realidade que está acontecendo na CEDUC! O amazonino está mentindo novamente! O amazonino, respeite o professor! O governador, respeite o professor! O governador, respeite o professor! Governador, respeite o educador! Governador, respeite o educador! Adornar e todo mundoiventando, bambina recordando para todos nós! Um, dois, três e já! inka! Viva! 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 Vamos para todos nós!